Mas gente do céu, cadê essa Jana que não posta vídeo aqui no canal nunca mais? Olá, galerinha do YouTube! Gente, a sumida apareceu, finalmente! Voltei, 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 voltei finalmente a gravar os vídeos de novo! Mil desculpas, primeiro lugar, mil desculpas pelo sumiço. Mil desculpas por ter ficado tanto tempo sem gravar, eu sei que eu tô muito ausente aqui no canal. Eu tô com muita saudade de gravar, vocês não têm ideia como eu tava com saudade de parar aqui na frente da câmera e papiar com vocês, conversar, contar as novidades, falar tudo o que tá acontecendo. Eu recebo muitas perguntas todos os dias. Jana, onde tá você? Jana, cadê os vídeos? Jana, aparece? Jana, não sofre nas redes sociais, eu sei que vocês estão sentindo a minha falta. Fico muito feliz em saber que tanta gente fica preocupada e sente realmente a minha falta e gosta dos vídeos e quer que eu volte, eu estou aqui gravando pra vocês muito, muito feliz, muito animada porque eu tava com muita saudade e tem muita coisa pra contar pra vocês, gente. Muita coisa acontecendo na minha vida ao mesmo tempo. Eu tô muito feliz porque são coisas muito boas que estão acontecendo, são mudanças muito positivas e coisas que vão melhorar cada vez mais aqui no canal, vão melhorar todos os aspectos da minha vida. Eu tô muito, muito feliz de verdade e tem muita coisa pra conversar, então eu gravei o Maqui e Fala enquanto eu ia me arrumando, fui conversando com vocês e contando as coisas. Contei todas as coisas que vocês têm me perguntado ultimamente nas redes sociais, sobre mudanças, sobre vir morar em São Paulo, relacionamentos, etc. Todas as coisas que vocês queriam saber eu gravei, contei e tentei explicar um pouquinho assim de uma forma mais rápida. Porque eu sei que o Maqui e Fala sempre é muito demorado, porque eu não consigo parar de falar, eu sou uma traca velha. Mas eu espero muito que vocês gostem e fiz essa maquiagem aqui de levinho, de levinho assim, de levinho não, né? Fiz essa maquiagem que eu tô usando mais no dia a dia, a maquiagem que eu tenho usado aqui nas últimas semanas. Então eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem o tutorial e que vocês matem as dúvidas que vocês estavam tanto querendo saber sobre as últimas coisas que têm acontecido e queria meio que deixar vocês informadas sobre tudo. Então vamos lá, que a gente tem muita coisa pra conversar hoje. Bora assistir o vídeo, vem comigo. Tem passarinho cantando. Por que que eles tão cantando? Já são 8 horas da noite, a gente não deveria estar fazendo isso. Sai o meu vídeo! Agora ouça o passarinho com audio power. Viu? 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 Bom, a pessoa passa 3 anos sem gravar vídeo pra vocês, aí quando ela vem gravar vídeo, ela aparece com essa cara. Essa cara. Vocês acham que vocês merecem isso? Eu não acho que vocês merecem isso, mas é o que temos pra hoje. Então vamos lá. Não liguem pro barulho lá fora. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é passar um monte de barulho lá fora porque eu estou em São Paulo. Se eu já vi isso já acontecer, vocês imaginem aqui, tá? Então, deem um desconto, vai passar avião, vai passar helicóptero, vai passar o Tiganossaro Rex. E rola. Mas a gente tá aqui pra fazer esse vídeo dar certo. Vamos lá. Começar com a base. Tô usando a minha base maravilhosa da Kat Von D. Falar pra vocês que eu tô completamente sem maquiagem. É muita cara de pau da minha parte fazer isso, mas eu tô completamente sem maquiagem. Eu vou esperar essa coisa horrível. Então eu vou ver se tem gigante aqui no meu queixo. E eu vou usar esse espelhinho aqui, ó, de maquiagem mesmo, tá? Então vocês não liguem que eu vou ter que ficar com o espelho aqui o tempo todo. Bom, gente, nós temos tantas coisas pra conversar. Tantas, tantas, tantas coisas. Meu Deus, muitas mudanças na minha vida acontecendo. Vocês podem imaginar, né? Primeira delas. Que cenário é esse? Onde estamos? Para onde vamos? Meu Deus, estou com um cenário novo. Por quê? Muita gente não está entendendo nada. Eu tô muito sumida das redes sociais. Tô muito sumida do Instagram, Facebook, Twitter, todos os lugares. Por quê? Por quê? Primeiro de tudo, já vou começar a contar as novidades para as amigas. Me mudei pra São Paulo. É! Me mudei pra São Paulo. Finalmente, gente. Eu deveria ter feito isso há muito tempo na minha vida. Quem me acompanha nas redes sociais já viu falando sobre isso. Eu já expliquei lá no Snapchat pra vocês. Uma leve, assim, uma rápida explicação. Eu vinha muito pra São Paulo a trabalho. Na verdade, nesse ano de 2015, eu vim pra caramba. E nos últimos seis meses, três meses, mais ou menos, eu tava vindo, tipo, toda, 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 toda semana. Tava muito cansativo pra mim. Ficar indo e vindo esse tempo todo, assim, eu não parava em casa, não conseguia fazer nada em casa, não conseguia ficar com a minha família, não conseguia gravar meus vídeos, porque eu tinha que correr e organizar as coisas pra vir pra São Paulo. Aí, aqui em São Paulo, eu não conseguia gravar, porque eu não tinha os meus equipamentos, não tinha nada. E olha só como essa base é maravilhosa, gente. Eu amo essa base. Só ela já dá, tipo, um up total na nossa cara horrível de bruxa. E lá vamos nós! E aí, o que que aconteceu? Tava vindo muito pra São Paulo. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vim pra São Paulo com essa coisa de maquiagem desse tamanho. Eu sou muito contávida, né? Fala sério. Fala sério, garota! E aí, Jana? E aí? Termina de contar. Eu não tenho foco. Vocês já perceberam que eu não tenho foco, né? Vim pra São Paulo muito, aí eu não tava conseguindo fazer absolutamente nada. Agora é a hora do corretivo. Vou usar o Radiant Creamy Concealer da Nars. Aí eu não tava fazendo nada direito. Nem trabalhando direito, nem fazendo absolutamente nada direito. Então eu decidi vir pra São Paulo de uma vez. Eu já deveria estar aqui há muito tempo. Só que eu sempre ia adiando, sempre ia adiando. Nunca tive aquela confiança de vir, largar tudo e vir sozinha. E aí decidi que tava na minha hora. Senti uma firmeza, assim, no meu coração. Dizendo, vai, garota, agora você consegue. E eu decidi vir. E, gente, eu preciso depilar meu rosto. Meu rosto tá todo tipo de pelinho. E aí, por que que eu sumi? Afinal de contas, sumi porque tá tudo muito corrido, gente. Eu tenho que... Ainda não tô no meu apartamento. Então vocês fiquem calmas, porque vocês vão saber de tudo. Só que eu queria dar essa explicação pra vocês. Por que que eu sumi? Por que que eu parei de gravar vídeo? Por que que eu sumi nas redes sociais? Por que eu parei de postar foto? Por que que eu sumi de tudo? Porque, gente, é muito corrido. Eu tô fazendo absolutamente tudo sozinha. Procurando apartamento. Aí aqui em São Paulo tem muito, muito, muito evento. Ó, não tem que... Minha amiga, ela tá toda largada. Tá toda coisada do norte. Aqui em São Paulo tem muito evento. Aqui em São Paulo tem muitas reuniões. Eu tenho muita coisa de trabalho. Então eu tenho que fazer tudo sozinha. Eu tenho que procurar meu apartamento. Eu tenho que viver, né? Continuar gravando aqui, gravando. Vocês tão vendo que eu tô passando só um vídeo por semana, gente. Só um vídeo por semana. Que vergonha. Eu tô muito triste. Vocês não pensam que eu tô feliz com esse tipo de coisa não, hein? Eu tô triste, gente. Que eu quero voltar com a frequência que eu tinha antes, sabe? Eu não vou agar o canal. Não vou. De jeito nenhum. Fico intranquilas. Mas tá sendo muito corrido pra mim fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Não é fácil. Gente, esse corretivo ele é mais claro do que o meu tom de pele. Mas depois eu vou passar o pó e ele vai ficar super bom, tá? Vocês vão ver. É que eu gosto de iluminar essa área aqui do... Das minhas olheiras. E eu gosto de aplicar com o dedo mesmo. Porque eu sinto que esquenta melhor o corretivo. E ele fica melhor na pele. E aí eu queria contar isso pra vocês, gente. Pra vocês não ficarem bravas comigo. Porque tem muita gente brava comigo. Que eu sumi. Eu tô brabo. Achando que eu morri. Achando que eu desapareci. Que eu não... Meu Deus, eu não amo mais o meu canal. Meu Deus, eu não amo mais o meu leitor. Isso é uma mentira. Não é verdade, gente. Eu realmente tô muito, muito, muito ferrada mesmo. Com muita coisa pra fazer. Essas coisas de mudança, assim. Tipo, se mudar pra outra cidade. Que você não tá acostumado. Quer dizer, eu tava acostumada com São Paulo. Mas não morar, né? Eu ficava em hotel antes e tal. E aí eu queria que vocês entendessem. Só que é meio corrido. E muito difícil fazer tudo ao mesmo tempo. Achar apartamento. Eu tô toda semana procurando apartamento. Toda semana indo visitar apartamento. Eu quero encontrar um cantinho pra mim aqui em São Paulo. E aí, aqui em São Paulo. Eu vim a trabalho. Eu não quero morar em São Paulo pra sempre. Eu vim a trabalho mesmo. Porque todos os meus compromissos são aqui. Tudo que eu tinha pra fazer era aqui em São Paulo. Tudo, tudo, tudo que tinha a ver com trabalho. Ó, a gente agora é pra São Paulo. Tudo que tinha a ver com trabalho era aqui. Então, era muito inviável eu ficar indo e voltando o tempo todo, sabe? Eu tive que parar e decidir o que eu tava fazendo com a minha vida. Lembra do vídeo daqueles dos 20 anos, gente? Vocês perceberam que naquele vídeo eu tava, tipo, muito... O que que eu faço, sabe? O que que eu quero pra minha vida? Eu não sei. Eu tava vendo muito essa fase, assim, de medo. Não sabia se eu ficava. Não sabia se eu vinha. Porque vocês devem imaginar que não é tão fácil pra uma pessoa de 20 anos decidir largar a cidade, vim pra São Paulo, cidade desse tamanho, que vocês sabem que é gigante, pra arriscar tudo sozinha, sabe? Começar uma coisa nova. Então, agora a gente precisa fazer um contorninho com essa cara de bolacha. Ninguém aguenta, né? Vim passar um rola. Passar um rola na cara. Ó, vamos passar um rola. É ula, né? Falando merda. Ó, vamos fazer um contorno aqui nessa cara. Horrível, gigante. Nem é horrível ainda. Fazer essa carinha de peixe, assim, ó. Opa, eu acho que esse pincel tava com outro blush aqui, hein? Acho que ele tava com blush um pouco rosinha aqui. Mas vou ter que arrumar aqui, ó. Acidente de percurso. Virou patati patatá por 15 segundos. Então, assim, ó. Não é nada fácil, né? Você largar tudo, a sua cidade, os seus amigos, a sua família. Pra vir pra São Paulo sozinha, gente. Eu vim na cara e na coragem encarar essa cidade desse tamanho sozinha. Não vai ser fácil, mas eu sei que vai ser muito bom pro meu trabalho. Eu fiquei muito feliz com as mensagens que vocês mandaram pra mim. Me dando apoio, dizendo que tudo vai dar certo. Que era pra eu ficar tranquila, que vocês tão do meu lado. E que vai ser uma fase muito boa pra mim. Sério, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz com as pessoas que, mesmo sabendo como tava corrido pra mim. E mesmo vendo que eu tava sumida, me deram apoio, sabe? Falaram coisas bem legais pra mim. Mandaram mensagens lindas pra mim. Isso é uma das coisas que mais me incentiva, de verdade, assim, a não desistir, sabe? Porque é muito difícil quando você toma uma decisão tão diferente da sua realidade. É muito difícil fazer isso sozinha, sabe? Então eu contei muito com o apoio dos meus amigos, da minha família. Me apoiaram pra me encorajar mesmo, sabe? A saber que tudo vai dar certo, que vocês tão do meu lado. E isso é muito legal, de verdade. Eu fiquei muito, muito feliz. Nem todo mundo entendeu. Eu tive várias pessoas que ficaram chateadas comigo. Que, ai meu Deus, eu guardei o canal, eu guardei vocês. Mas, gente, eu jamais faria isso. Eu jamais abandonaria o canal. Jamais abandonaria vocês. Realmente é muito difícil. Eu queria muito conseguir dar conta de tudo, sabe? De fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu não dou, gente. Eu sou uma só. Então tenha paciência comigo. Eu não vou sumir. Não vou fugir do canal de jeito nenhum. Nunca vocês não sejam loucas de imaginar uma coisa dessa. Gente, agora eu vou fazer um contorninho no nariz. Vou pegar com o dedo mesmo, porque o meu pincel de contorno de nariz está surto. Dá uma afinadinha nessa nepa, né? Então a gente falou assim, Jana, mas e agora? O que você vai fazer? Seu estúdio tinha acabado de ficar pronto. Como é que você vai largar tudo? Seu cenário tinha ficado pronto. Tudo tinha ficado lá, bonitinho. Agora você vai largar, você vai embora pra São Paulo. Gente, a vida é assim, cara. Essa é a vida. Não tem muito o que fazer, sabe? Principalmente se você é a Ariana igual eu, você vai me entender. Ariana são assim, mano. Tipo, você... Ó, já tô falando humano. Já tô virando paulista, cara. Pelo amor de Deus. Mano. Olha só, preciso muito passar esse treco aqui na minha cara. Comprei essa semana um negócio muito bonito na MAC. Fui na MAC. Fui na MAC e comprei um bronzer muito lindo que se chama Tiki Bronze. Ela é Mineralar Skin Finish. Que ele é um bronzer meio iluminador mara. Ele é muito bonito esse bronzer. Muito bonito. Olha só. Que mara. Espero que a luz esteja mostrando bem a beleza dessa coisinha aqui. Mas ó, você passa, você fica... Mula, beleza. Principalmente eu tô um palmito ambulante. Gente, eu tô muito branca. Eu nunca tive tão branca em toda a minha vida. Esse ano eu quero muito ir pra praia, final do ano. Pra você pegar uma cor, sabe? Que tá... Olha, tá complicado essa cara aqui. Tem cara branca aqui. Tem que não fazer contorno. Andar de burca, né? Pra não mostrar essa minha cor. E... O que eu tava falando? Ah, os cenários, né? Gente, a Ariana é assim, cara. Eu não sou apegada de verdade. Óbvio que eu investi lá e tal. Arrumei tudo. Mondei todos os cenários. Mas gente, nova fase. Nova etapa de vida. A gente vai recomeçar tudo aqui em São Paulo. Tudo que eu fizer aqui também vocês vão ver. Todos os novos cenários. Todas as novas coisas vocês vão ver. Nossa, meu pincel tá caindo muita certa. Tô toda cagada. Vou mostrar pra vocês todos os novos cenários também. Vou mostrar pra vocês... Tudo que eu montar pra gravar aqui em São Paulo. Eu vou mostrar pra vocês também. Lá na minha casa, quando eu tiver uma. É óbvio que eu ainda não tenho uma casa. Gente, eu vou fazer aqui pra vocês uma maquiagem que eu uso tipo no dia a dia mesmo, tá? Não fazer nada assim, uau. Que super tutorial. Vocês sabem que maqui fala tem que ser uma coisa assim, tipo, real, né? Então essa maquiagem que eu preciso usar agora, então vai ser essa aí. Vou passar uma sombrinha marrom aqui nos cílios inferiores. Tô amando fazer isso, cara. Sério, passar marronzinho aqui embaixo. Eu tô muito numa fase de usar maquiagem mais neutra e realçar a minha beleza natural. Então eu tô passando muito marronzinho embaixo. Só um drenado em cima, um marronzinho no côncavo e muito rima e fechou. Vamos aceitar quem a gente é, né? Então, passar uma mão aqui. Realmente, gente, eu sei que vocês vão ficar com muita dó. Eu fico com muita dó também em pensar todos os cenários que eu fiz lá e montei tudo e vocês viram tudo. Eu tô no trabalho, vamos lá. Vai começar tudo de novo. Agora em São Paulo vai ser muito melhor pra mim, gente. Eu coloquei muito na balança. Há muito tempo eu venho pensando em fazer isso, em tomar essa decisão de ir pra cá. E eu senti que agora era a hora, sabe? Esse era o momento de vir, esse era o momento de fazer acontecer. Vocês vão estar aí comigo, como sempre, me apoiando. Não vão? Vão sim. Não vou desmanchar lá. Vou deixar lá como tá. Então, quando eu voltar pra lá, óbvio, eu vou voltar sempre a visitar a minha família e tal. Vou talvez grave lá, talvez grave uns outros naquele cenário lá que vocês já conhecem. Então, acho que a única coisa que talvez venha pra cá é a penteadeira. O resto vai ficar lá mesmo. E vou gravar lá sempre que eu for pra lá, então. Vocês ainda vão ver aqueles cenários, claro, com menos frequência, mas ainda vão ver. Gente, agora eu vou passar uma color tattoo nos olhos. Essa aqui que eu vou usar é a Togue As Top, que é um marrom acinzentado. Faço com dedo mesmo, de boa. Ela é bem cinza e eu gosto de dar uma esfumadinha aqui que fica bem natural. Então, ó, pode ficar aqui. E esse cenário que eu tô, gente, é um cenário provisório. Já que eu ainda não tô na minha casa, tô na casa de uma amiga. Eu não vou gravar na casa dela, né, gente? Não vou fazer tour, não vou ficar mostrando a casa das pessoas. Então, o que que eu decidi? Eu comprei papel de parede e fiz, tipo, um fundo infinito, assim, louco, sabe? Bem louco. Esse aqui, esse fundo é liso. Comprei fundos estampadinhos muito bonitinhos, que vocês vão ver nos próximos vídeos. E aí eu vou alterando sempre que eu tiver afim. Tipo, quando tiver afim de gravar com fundo, eu vou gravar com fundo. Quando tiver afim de gravar com esse, eu gravo com esse. E vocês vão ver vários fundos assim por enquanto. Não é definitivo, é só uma solução rápida que eu decidi tomar pra gravar os vídeos. Achei bem bonito, achei que vai ficar bem legal com a luz, esse fundo estático, assim, esse fundo liso. Achei que vai ficar bem bonito. Eu acompanho várias meninas gringas que gravam assim. E acho que fica a coisa mais bonitinha do mundo. Fiquei tranquilas. Eu tô muito, muito feliz. Pela primeira vez na minha vida, eu sinto que eu tô fazendo alguma coisa realmente que eu queria muito, sabe? Ó, vou passar um iluminadorzinho aqui no cantinho interno dos olhos. Essa maquiagem tá sendo toda sem pincel, vocês tão vendo? Com o dedinho mesmo, assim, ó. Passa aqui no cantinho. Adoro esse iluminador, é o Soft and Gentle da MAC. Acho lindo. Consigo me virar, sabe? Eu precisava muito, assim, antes de sair de lá, eu conversei muito com a minha família sobre isso. Eu expliquei pra eles, eu preciso muito desse momento, sabe? De amadurecer, de conquistar as minhas coisas. Saber que eu consigo me virar sozinha, saber que eu consigo fazer as minhas coisas sozinha. Eu tô crescendo, tô ficando sem desigualdade, tô me dando dúvida. A gente tava com tantos anos de gravar vídeo e vocês não tão entendendo. E olha como eu passei iluminador nessa cara aqui, hein? Gente, olha só. Agora eu vou passar o delineador, mas eu demoro muito pra passar o delineador, então eu vou parar de filmar e vou passar. Depois eu volto aqui porque, sério, eu demoro muito. O vídeo vai ficar com 3 horas só por causa do delineador. Então, calma que eu já volto. Calma aí. Gente, apliquei já o delineador. Agora eu vou passar um pouquinho de rímel e... Agora eu vou passar um pouquinho de rímel e o batom. Era, esqueci de lembrar. Vou passar um pouquinho de lápis marrom. Aqui onde eu passei a sombra marrom, vou passar o lápis também. E eu tô gostando muito de lápis marrom, porque eu tô achando que ele dá uma definida muito bonita no olho, sabe? Ele não é igual o lápis preto que fecha completamente o seu olho. Ele dá um efeito muito definido, assim, meio bonito. Como eu tô sendo morada aqui em São Paulo nesse tempo que eu tô aqui? Eu já tô aqui há um mês em São Paulo. Vou passar um rímel agora. Tô aqui um mês em São Paulo. Tô em fase de adaptação ainda, óbvio. Tô conhecendo um pouquinho mais da cidade. Tô aproveitando pra ver os meus amigos daqui. Tô me adaptando mesmo, sabe? Ainda não deu, assim, pra sentir aquela saudade de casa. Porque ainda não caiu muito a minha... A minha ficha que eu tô aqui, sabe? E eu tava tão acostumada com esse ritmo de vir muito pra São Paulo que pra mim parece que não mudou muito ainda. Mesmo sabendo que vai mudar pra caramba, ainda parece que não mudou tanto. Mas tô me acostumando, assim, a ficar sem... A ficar longe da minha família, longe dos amigos da minha cidade. Mãe, se você estiver vendo esse vídeo, sei que você vai estar vendo esse vídeo. Eu tô comendo bonitinho. Não tô comendo só hambúrguer. Não tô comendo uma só vada tá frita. Ontem, inclusive, eu comi broto de feijão. Uma coisa que eu nunca comi na Joinville. Eu comi broto de feijão ontem aqui. Tem gente que não sabe disso, gente, mas eu era de Joinville, Santa Catarina, tá? Só pra avisar. Tem gente que acha que eu moro nos Estados Unidos, inclusive. Não. Eu sou rica! Eu já engordei alguns quilos aqui em São Paulo, inclusive. Eu pesava 48 quilos, agora eu tô pesando 51. Mas eu juro que não é de porcaria, não é de hambúrguer. É de comida saudável, porque eu tô comendo bem bonitinho. Comendo salada, tô comendo coisas bem boas. Aham, Cláudia, senta lá. Bora mostrar o batom. Esse aqui que eu tô usando é o da Nars. E eu roubei esse batom da... Roubei não, né? Roubei a inspiração de comprá-lo da minha amiga Julia, maravilhosa. E a cor dele é o Dammit. Nela fica um pouco mais rosa queimada, em mim ele ficou mais escuro. Mas achei maravilhoso esse batom. Ó, passar. Gente, eu não gosto de usar esse batom muito escuro. Eu gosto de fazer isso que eu fiz, ó. Passar e daí eu só dar umas notidinhas pra ele ficar mais leve. Porque eu acho que a maquiagem dos lá já tá bem carregada. Então eu acho que é só assim mesmo, ó. Olha que lindo que ele é. Dá pra deixar ele mais escuro se você quiser, mas eu gosto assim. Mais rosinha. Sobre como ficou essa maquiagem, se ficou boa... Mas já teve melhor, viu, amiga? Tá bom. Bom, gente. Então esse é o Aqui e Fala. Esse é o resultado final da maquiagem. Outro assunto que eu queria tratar com vocês. Eu queria ser bem breve. Eu não queria entrar muito em detalhes. É um assunto bem delicado. E eu queria que vocês entendessem e respeitassem um pouquinho esse momento. Muita gente tá perguntando sobre relacionamento. Se eu termino o namoro. Se eu ainda estou namorando. Se é boato. Que todas as pessoas estão falando na internet que eu terminei o namoro. Vamos lá. Gente, eu queria muito que vocês não tocassem nesse assunto agora. Eu sei que isso vai causar mais dúvida ainda na casa de vocês. Vai causar mais alvoroço. Eu realmente não queria que o assunto principal dos comentários fosse esse. Eu queria que vocês não perdessem o foco. Vocês não perdessem o foco do canal, os meus vídeos, das coisas que vocês estão acostumados a assistir, a comentar e tudo mais. Não fiquem falando só sobre isso porque é bem chato. Eu queria que vocês entendessem esse momento. Ele é um momento bem difícil na minha vida porque muitas coisas estão acontecendo, tanto na minha vida quanto na vida do Otto. Eu queria também que vocês parassem de ficar comentando nas nossas redes sociais, perguntando e falando sobre o assunto. Fazendo mil especulações, inventando mil histórias como estão inventando. Pare de ficar falando isso nas nossas redes sociais porque isso é bem chato. De verdade, respeitem esse momento. Vamos dar um tempo para as coisas acontecerem. Otto é uma pessoa incrível, é uma pessoa sensacional e eu acho que vocês não deveriam ficar enchendo o saco dele com esse tipo de pergunta, esse tipo de especulação, esse tipo de coisa que está acontecendo porque não é legal. Respeitem esse momento, respeitem esse momento para mim, tanto para mim quanto para ele. E se vocês gostam de mim de verdade, vocês vão entender e vão dar um tempo para a gente e vão respeitar esse momento. Então eu só queria que vocês não ficassem tocando nesse assunto, fazendo mil perguntas. Eu queria que vocês entendessem e que vocês dessem o tempo devido para que as coisas aconteçam com calma e aconteçam do jeito que tiveram que acontecer. Mas só esperem e deixem que o tempo resolve tudo. Mas está tudo bem, está tudo tranquilo entre a gente, está tudo numa boa, de verdade. Não precisam ficar desesperadas, preocupadas. Eu sei que vocês ficam, mas fiquem tranquilas porque nós estamos muito bem. E eu queria muito, 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 muito de verdade que vocês me apoiassem nessa nova etapa da minha vida, nesse novo momento. E São Paulo é uma cidade enorme, eu me sinto muito pequenininha aqui, no meio de tanta gente, tanta coisa nova acontecendo, tantas oportunidades, tantas mudanças na minha vida. Eu sei que vai ser muito incrível essa nova fase. Eu não vou largar o canal nunca, eu vou sempre tentar melhorar cada vez mais o que eu puder, tentar melhorar a qualidade dos meus vídeos, tentar melhorar e estar mais presentes. Tentar melhorar de todas as formas possíveis. Então eu espero muito que vocês me apoiem, que vocês mandem muitos, muitos, muitos comentários positivos, muitas energias positivas pra mim. Que eu vou precisar muito desse apoio de vocês agora. Eu sei que eu demorei pra voltar, mas eu espero muito que vocês tenham entendido o recado. E que vocês entendam que eu demorei por uma causa que eu realmente não tinha como mudar, não tinha o que fazer. Mas agora eu tô de volta. Tô aqui, o canal não vai parar, vou tentar voltar com mais frequência até eu conseguir, sabe, me acertar de vez. Mas podem ficar tranquilas que eu sempre vou voltar, nunca vou abandonar vocês de jeito nenhum. Então é isso, esse foi o Aqui Fala, eu só queria bater um pouquinho de papo com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no joinha pra mim aqui embaixo. Muito, 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 muito obrigada por vocês, 100 mil inscritos, que a gente chegou aqui no canal esse mês. Eu fiquei muito feliz, de verdade, fiquei muito, muito, muito emocionada quando eu vi o canal tá crescendo tanto, cada vez mais rápido. Eu vou continuar gravando muitos vídeos legais pra vocês, pra que a gente consiga chegar nos 700, 700, 900, 1.000, 1.000 de inscritos. Mil não, né? 900 mil, não é? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!